E falando em saúde, o combate à dengue vai receber um reforço. Os municípios de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a parecida de Goiânia, em Goiás, e Uberaba, em Minas Gerais, vão receber cerca de 4 milhões de reais. Os recursos vão ser utilizados, por exemplo, para a compra de medicamentos, equipamentos e também para exames laboratoriais. Campo Grande vai receber o maior valor, 2 milhões e 800 mil reais. No início deste ano, a capital de Mato Grosso do Sul chegou a declarar situação de emergência em função da doença.